O Superior Tribunal de Justiça condena a revista a indenizar magistrado por publicação de matéria considerada ofensiva. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. A decisão foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolveu o magistrado que na época da denúncia era titular de uma vara de infância no interior de São Paulo. Segundo a defesa do magistrado, a matéria teria criado a imagem de que ele enviava crianças ao exterior. A revista foi condenada a pagar 300 mil reais, porém ao publicar uma nota sobre o caso em nova edição, foi condenada a pagar outra indenização do mesmo valor. O relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, salientou que a revista extrapolou o razoável exercício da atividade jornalística ao republicar uma reportagem que já havia sido considerada falsa e difamatória.